a fusão do vejito e do goku quanto que tá com um gohan e goten e aditivada tem é quanto que tá aditivada aí é total color um pode ser 30 de comum é o namorada top essa bag laranjada aí velho show de bola aí ó tá banho livre aí sim vamos namorar parque tanguai para cá parque tanguai para cá é né eu tô certo aí tá show esse meu macho está baixo em pé tá linda em pé é o logo pessoal aí sim eu te amo e não fijo bem bem esse é o caminhão de guicho não é que eu sou nada velho e tá marcado de nós pegar amanhã para lá é o maracanã né aí show de bola tá certo aí vamos ver